Dia de praticar no seu pé de hoje, hein? Dia de praticar na sua bateria imaginária aí. E eu quero juntar algumas das conduções. Conduções são as coisas que a gente faz ali basicamente no chimbal pra tocar as músicas. E a maioria das músicas que a gente toca precisam dessas conduções aqui. Olha só, lembra que tudo tem que estar dentro de uma pulsação, de uma velocidade. A gente vai usar o metrônomo aqui pra auxiliar. Ele é exato, ele não erra. Então, 60 bpm, 60 batidas por minuto. Então tá aí nossa velocidade, ó. Um, dois, três, quatro. A gente vai tocar uma nota pra cada tique desse daí. Mão direita. Agora então a gente vai fazer duas notas pra cada clique desse. Essa de duas notas aí no chimbal é a figura com certeza que você mais vai usar pra tocar. Outra! Quatro notinhas por tempo. Quatro semi-colcheias. Ela é mais rápida, né? Vamos lá, tocando comigo. Mão direita ainda, hein? Beleza! Pegou aí uma nota, duas notas, quatro notas. Tem mais uma condução, mas vamos juntar até aí. Beleza! Aproveita que você já tá aí, já tá fazendo, já entendeu as figuras, né? A cada quatro tempinhos nesse mais forte a gente troca a velocidade, aumenta a velocidade, a quantidade de notas aumenta. Então, mão esquerda agora, até aí. Vamos lá! Beleza! E teve outro tipo de condução, né? Que a gente tocou melhor do Heavy Metal, Dio, Black Sabah, enfim, essas coisas. Que é você dobrar a segunda nota ali das colcheias. Então você fazia direita, 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 né? Você vai fazer direita e dois toques, direita e dois toques. Lembra disso? Fica assim, ó. Vou fazer essa aqui com o metrônomo, ó. Escuta. Ah, já estamos aqui mesmo. Vamos fazer com a esquerda. Toca comigo aí, meu. Então agora vamos juntar tudo isso. Fazer uma notinha, duas notas por tempo, as quatro notas e a variação na sequência. Cada quatro tempinhos a gente troca aqui no pad. No clique mais forte, no clique mais agudo do seu metrônomo, você tem que fazer a troca. Vou fazer uma vez só com a mão direita. É isso, você fica fazendo uma vez com a direita, outra vez com a esquerda, uma vez com a direita, outra vez com a esquerda. A melhor forma de você praticar tudo isso, se divertindo, é junto com uma música. Eu vou tocar com uma música aqui, lenta até, do Metallica. E você escolhe a sua música favorita. Eu aconselho que seja uma música devagar por causa dessas quatro por tempo, sabe? Então vê aí uma música bem maneirinha pra você fazer junto. É isso, muito obrigado, espero que você esteja curtindo, tocando, se desenvolvendo e o melhor de tudo, se divertindo, beleza? Agora então eu vou tocar com a música. Muito obrigado, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho